Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Maia. Não importa quantos erros você cometeu, não importa em que tipo de poço você se encontra neste momento, a resposta de Deus é realmente muito simples. Fale com Deus sobre isso, arrependa-se, saia de dentro do poço, tome uma boa decisão que substitua a má decisão, então pule a culpa e prossiga. Eu quero falar com você aqui hoje sobre como superar a decepção e o desânimo. Sabe, todos nós temos momentos em nossas vidas em que ficamos decepcionados e a resposta para a decepção é sermos reconduzidos. Todos nós temos momentos em que estamos desanimados, mas a resposta é encontrar uma maneira de sermos encorajados. Assim como a luz sempre supera a escuridão, as coisas positivas elas sempre superam as coisas negativas. Agora há um pequeno lugar onde o diabo quer que a gente viva chamado poço. Alguém sabe algo sobre o poço? O poço da depressão? O poço do desânimo? O poço do medo? O poço da raiva? Ou seja lá o que for. Bem, o que é um poço? É um lugar fundo, um lugar baixo. É um lugar desagradável, um lugar escuro. Eu creio que a autocomiseração é um poço. Não há nada pior do que passar um dia inteiro sentado em um quarto meio escuro sentindo pena de si mesmo. Isto é terrível. Certamente não é um lugar em que Deus quer que a gente esteja e certamente não é um lugar pelo qual Jesus morreu para que nós vivamos. Os irmãos de José o jogaram em um poço e ele acabou no palácio. Então ele deve ter encontrado alguma maneira de sair de dentro daquele poço. E você pode estar em um lugar assim neste momento. Talvez alguns de vocês assistindo pela TV, você pensa que acidentalmente ligou neste programa apenas passando pelos canais e você está sentado em um poço de depressão ou medo ou raiva. E não é por acaso que você se juntou a nós. Deus vai te mostrar através da palavra dele como você pode sair desse poço. Agora nós oramos a Deus para nos tirar de lugares que não queremos. Mas para ser honesta, não é tudo a respeito da oração. Eu descobri que muitas vezes quando oramos e pedimos a Deus para fazer algo por nós, Ele nos mostra o que nós precisamos fazer. Vou repetir só para ter certeza que você entendeu. Muitas vezes quando nós pedimos a Deus para fazer algo por nós, em vez de simplesmente fazer isso por nós, Ele nos mostrará o que nós precisamos fazer para mudar essa coisa em nossas vidas. Agora, há uma diferença entre obras da carne e as obras de Deus. A Bíblia claramente repetidas vezes nos diz para não entrar nas obras da carne. E as obras da carne são a nossa energia, a nossa ideia de como podemos fazer algo acontecer e nós deixamos Deus fora disso. Obras da carne, devemos evitá-las. Mas as obras de Deus devemos fazer e fazer as obras de Deus é fazer o que Deus te mostrou para fazer. Fazer o que Deus te orientou a fazer, quer Ele tenha te orientado na palavra dEle, quer Ele tenha te dado o que nós chamamos de palavra rima, que não é necessariamente uma palavra escrita, mas é uma palavra que Deus fala ao seu coração, que concorda com o espírito de toda a Bíblia. Existem inúmeras pessoas que oram pela cura, dia após dia. Provavelmente, tanto quanto qualquer coisa, recebemos pedidos de oração para que Deus cure as pessoas. E Deus é o nosso curador, Jesus é o nosso médico, não há dúvidas disso. Mas também precisamos ter certeza de que não estamos abusando de nossos corpos ao mesmo tempo em que pedimos a Deus que faça milagres em nossas vidas. Você pode orar por uma cura e Deus pode mostrar que você precisa dormir mais. Eu vou mais devagar aqui, tudo bem? Você pode orar por uma cura e Deus pode estar dizendo ao mesmo tempo que você precisa desesperadamente tirar esse estresse da sua vida. que você precisa desacelerar. Que você não precisa passar todos os dias fazendo de tudo, tentando fazer cinco e seis coisas ao mesmo tempo. Você pode precisar de cura em sua vida e talvez Deus queira lidar com a raiva que você está carregando por anos e anos e anos. Ou talvez você se sinta mal e o que realmente precisa é de exercícios. Agora, não se preocupe, eu não vou acampar em cima deste ponto em particular, mas eu só quero levantar a questão de que nós precisamos crescer o suficiente para perceber que nós não podemos continuar pedindo a Deus para fazer tudo para nós e nós não podemos pedir a Ele para nos livrar do problema que continuamos alimentando. Você gostou da maneira que eu disse? Vamos parar de pedir a Deus para nos livrar do problema que nós continuamos alimentando dia após dia. Então, é muito importante que nós percebamos que, às vezes, se você está em um poço de algum tipo, quantos sabem do que estou falando quando digo um poço? É um termo meio amplo, mas, sabe o que quero dizer? Até aquele local final da eternidade do inferno é chamado de poço. Então, certamente nós não queremos acabar lá, mas eu não quero viver em um, sabe? Até todo o meu tempo aqui nesta terra acabar. E, às vezes, a resposta é bem simples sobre como sair de um poço é simplesmente saia. Levante-se e saia dele. Agora, os seus pensamentos já caíram no poço? Eu estava aproveitando minha caminhada recentemente, que eu faço praticamente todos os dias, a menos que eu esteja viajando, e um pensamento muito negativo, crítico e julgador entrou em minha mente sobre alguém que eu sei que tem alguns hábitos irritantes, sabe? Agora, eu não sei se isso já aconteceu com você, mas... É interessante para mim como você pode levar a sua vida cuidando das suas próprias coisas, e de repente a sua cabeça fica cheia desses tipos de lixos que você nem mesmo entende porque está pensando a respeito. Mas aí está. Bem, quando nós entendemos a Bíblia, nós sabemos que a mente é o campo de batalha, é um lugar onde Satanás tenta nos levar cativos. Se ele puder levar nossos pensamentos cativos, então, geralmente, ele poderá acabar reinando em nossas vidas. Porque, como o homem pensa, assim ele é. É impossível ter pensamentos ruins sobre alguém o dia todo e depois chegar perto deles e tratá-los corretamente. Isso não vai acontecer. Então, para andar em amor, nós temos que ter pensamentos amorosos. Para ter uma vida positiva, temos que ter pensamentos positivos. Então, essa batalha na nossa mente, isto é, devíamos cingir o lombo de nossa mente, como Pedro disse? Isso é algo em que temos que ser diligentes em fazer regularmente e... Você descobrirá algumas vezes que os seus pensamentos estão indo em uma direção totalmente errada. Bem, segundo a Coríntia, o capítulo 10 nos dá a responsabilidade de derrubar esses pensamentos. Nós devemos derrubar imaginações e raciocínios e teorias e toda a coisa orgulhosa e soberba que se opõe, que se exalta contra o conhecimento de Deus e levar todo o pensamento cativo à obediência de Jesus Cristo. Bem, você sabe, isso não é algo que Deus diz que fará por nós? Isso é algo que Ele diz que nós temos que fazer. O que Ele faz por nós é que Ele nos faz reconhecer que nossos pensamentos estão indo na direção errada. O Espírito Santo está em nossas vidas para nos ajudar a reconhecer que nós estamos saindo do caminho. Precisamos permanecer no caminho estreito, mas às vezes nós nos arrastamos para o caminho largo. Você pode pular a viagem da culpa. Você não precisa se sentir condenado. Você simplesmente sai de dentro do poço. Se você estiver nele, volte para o caminho estreito. Se você achar que você foi para o caminho largo, e eu quero dizer de novo, você pode pular a viagem da culpa. Você pode pular a viagem da culpa. Porque só porque você é tentado a fazer a coisa errada, isso não significa que você tenha pecado. A tentação não é pecado. O verdadeiro problema surge quando nós reconhecemos que estamos errados e não nos importamos e continuamos fazendo mesmo assim. Mas se você está trabalhando com o Espírito Santo para fazer a coisa certa, uma pessoa esperta, um cristão inteligente, ele vai orar pela convicção do Espírito Santo em sua vida diariamente o dia todo. Não pela condenação do diabo, mas pela convicção do Espírito Santo. Um é maravilhoso, o outro já é absolutamente terrível. Não há nada melhor do que o Espírito Santo dizer. Ele não fala alto, ele não grita, mas é tipo... Fecha a boca, ok? Então eu estava caminhando e eu percebi que eu estava tendo esses pensamentos que não eram bons. Bem, eu continuei andando e outro veio logo atrás do primeiro e... finalmente cerca de sete seguidos e eu pensei... eu permiti que meus pensamentos carrissem no poço. Então eu disse para mim onde os pensamentos estavam errados e eu saí do poço. Em outras palavras, mudei de mente e comecei a pensar em outra coisa. Alguns minutos depois eu comecei a voltar novamente para dentro do poço. Mas desta vez eu desci apenas até a metade dele antes de sair de lá. Isso continuou mais algumas vezes... até que finalmente eu não caí mais naquele poço, sabe? Agora, você tem que perceber que... só porque você se pega saindo da direção errada uma vez... não significa que o inimigo vai deixar você em paz pelo resto do dia. Às vezes você tem que... ouça o que eu vou dizer... combater o bom combate da fé. Amém? Às vezes você tem que expulsá-lo. Ele volta e você o expulsa e ele volta. Alguns de vocês são pescadores. Quero dizer, você joga a linha e não pega nada. Você puxa de volta, você joga a linha. Você continua até pegar o que quiser. Se precisar, você fica lá. O dia todo, ok? O meu marido, ele joga golfe demais e ele... ele dá muitas tacadas ruins. Mas isso não impede de voltar e tentar de novo, de novo, de novo, de novo. Então, tem coisas que nós sabemos fazer de novo e de novo e de novo, mas depois há outras coisas das quais desistimos muito facilmente. Eu poderia ter chamado essa mensagem hoje de faça de novo, mas... eu não chamei. No entanto, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Há uma pessoa que o diabo não consegue derrotar, sabe? Esta pessoa é alguém que se recusa a desistir. Eu disse que é alguém que se recusa a desistir. E não importa quantas vezes... ele despeja um pensamento ruim em sua mente, jogue fora e então volte para a direção certa. Toda vez que vocês se encontrarem em um poço, pule a viagem da culpa e saia. Eu tenho que continuar dizendo, pule a viagem da culpa, porque se você comete um erro uma vez, você percebe isso, e agora você começa a se sentir culpado, e isso vai enfraquecer você e ajudá-lo a cair de volta na mesma armadilha novamente. A culpa não faz nenhum bem para nós. Mas arrependa-se, continue com sua vida. Paulo disse, uma coisa eu faço. Uma única coisa eu faço. O grande apóstolo Paulo, uma coisa eu faço. E é a minha única aspiração, deixar ir as coisas que estão para trás e prosseguir para as que estão diante de mim. E esse é o seu privilégio hoje. Se você está neste prédio ou assistindo pela TV, não importa quantos vezes você cometeu, não importa em que tipo de poço, você se encontra neste momento, a resposta de Deus é muito simples. Fale com Deus sobre isso, arrependa-se, saia de dentro deste poço, tome uma boa decisão que substitua a má decisão, pule a viagem da culpa e prossiga. Se você cair de novo, faça de novo. Se você cair de novo, faça de novo. Se você cair de novo, faça de novo. E não importa quantas vezes você tenha que fazer, você vai deixar o diabo exausto se não desistir. Sabeu, sinceramente, não. Quero dizer, eu sou uma comunicadora talentosa, mas eu não tenho realmente nenhuma capacidade intelectualmente notável, quaisquer grandes habilidades fenomenais, mas eu te digo que eu tenho, eu tenho muito bom senso e eu sou muito determinada, e eu não desisto facilmente. Vamos lá. Isso é tudo que você precisa. Quero dizer, você pode ter 15 diplomas atrás do seu nome, mas se você for fraco e desistir facilmente, você nunca será coisa alguma. Você pode parecer uma brilhante e importante pessoa, mas tudo está nos frutos. Que tipo de fruto você está tendo em sua vida? É realmente muito interessante para mim, às vezes, aquelas pessoas que têm muita, bem, eu acho, uma religiosa formação, e sabe, passaram por muitos seminários, e podem ler grego e hebraico, e sabe, eu acho isso ótimo, eu não estou desprezando isso, sabe, mas, o meu cérebro não processa tudo isso. Mas, às vezes, pessoas assim, não todas, mas, às vezes, pessoas assim, julgam pessoas como eu, que, simplesmente sentem como se Deus as tivesse chamado e ungido para que fizessem o que eu estou fazendo, e, elas dizem, bem, quem você pensa que é? E o que ele dá o direito? E, nini, 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 e elas procuram cada pequeno erro, e cada pequena falha, para que possam julgar e criticar. Mas, você sabe o que eu li na Bíblia? Você os conhecerá pelos seus frutos? Você os conhecerá pelos seus frutos? Então, muitas vezes, as pessoas que estão julgando você, elas não têm tanto bom fruto em suas vidas, quanto você tem? Amém? Então, não deixe que o que as pessoas pensam de você, não impeçam de ser o que Deus quer que você seja. Toda vez que você cair em um poço de pecado, desobediência, negatividade, fracasso, desânimo, ou qualquer outra coisa que seja sombria e negativa, e não da vontade de Deus, a resposta muito simples é, saia de lá, pule a viagem da culpa, alguém pode se lembrar disso hoje, quando for para casa? Como isso vai afetá-lo, quando você for para casa, depois de estar neste maravilhoso seminário, cheio da palavra, durante todo o fim de semana? depois de ter ouvido o incrível louvor e adoração da banda Jesus Kutcher, ter ouvido todas as exortações, ouvido todos os ensinos, e você volta para casa, você comprou o livro, você tem o CD, você tem a camiseta, quer dizer, você comprou uma caneta da Joyce Meyer, você comprou um caderno da Joyce Meyer, quero dizer, você está pronto para ser o epítome da perfeição, quando for para casa? E o que aconteceria se antes de você ir para a sua cama esta noite, alguém te deixasse zangado, e antes que você percebesse, você reagisse tipo, uau, bem, quantos sabem do que eu estou falando? Então você pensa, eu não, mas eu ainda sou salvo? Eu sou mesmo cristão? Como eu poderia ter ido àquele seminário, e então duas horas depois, agir desse jeito? Bem, sabe por quê? Porque o diabo, nunca desiste, e a Bíblia diz que quando a semente é semeada, isso está em Marcos 4, que o diabo, ele vem imediatamente, para roubar a semente que foi semeada, então, eu, eu não, eu não quero ser negativo, eu não quero parecer que estou lhe dando más notícias, mas, na verdade, você pode realmente, sofrer ataque, de alguma forma, vamos lá, não me olhe desse jeito, em algum momento, nas próximas, eu não sei, 24 ou 48 horas, porque se existe alguma coisa, que o diabo não quer que você faça, ele não quer que você vá para casa, e na verdade, talvez repasse as coisas, que você aprendeu aqui hoje, que você medite sobre elas, ou siga com todas as decisões, que tomou enquanto estava aqui hoje, então, o que ele faz, é que, ele tenta arrastar você, para fora da pista, e fazer você se sentir mal consigo mesmo, então, você acha que a coisa toda, não te serviu de nada, e você pode simplesmente, cair de volta no poço, em que nós trabalhamos, todo final de semana, para tirá-lo, vamos lá, ajuda-me, eu não estou certa, então, aqui está, o que eu estou dizendo a você, não importa o que, se você se encontrar de volta, em um poço novamente, lembre-se, saia e pule a viagem da culpa, saia e pule a viagem da culpa, vire-se para alguém do seu lado, e diga, saia e pule a viagem da culpa, tudo bem, agora, vamos falar sobre, sobre algumas pessoas específicas, da Bíblia, que, realmente, elas superaram, grandes fracassos, e simplesmente fizeram, coisas incríveis, e eu quero mostrar a você, através disso, que, Deus, ele não fica tão, desanimado, por, nossos erros, nós é que ficamos, às vezes, sabe por quê? Porque ele já sabe, todos os erros, que vamos cometer, antes de nos chamar, para um relacionamento, com ele, Deus não está surpreso, com você, não está surpreso, comigo, tudo bem, que tal, você, simplesmente, falar em algo, que Deus lhe deu, para fazer, vamos falar sobre Moisés, como todo grande homem, é mulher de Deus, ou, todo homem, é mulher de Deus, podemos pular a palavra, todos nós temos, fraquezas, e às vezes, existe uma área específica, em nossas vidas, em que Deus está, é como, algo tipo, o nosso espinho, na carne, bem, para Moisés, era raiva, Moisés, era um grande homem de Deus, mas ele tinha um temperamento, e esse temperamento, colocou em apuros, mais de uma vez, na verdade, isso acabou, sendo a razão, pela qual ele não teve, permissão de Deus, para levar os filhos de Israel, para a terra prometida, sabe, ele deixava suas emoções, se descontrolarem, às vezes, e fez coisas, que não deveria ter feito, assim, em êxodo, capítulo 32, começando no verso 15, diz, Moisés virou-se, e desceu do monte, com as duas tábuas, do testemunho em suas mãos, tábuas que estavam escritas, de ambos os lados, elas estavam escritas, em um lado, e no outro lado também, e as tábuas, eram a obra de Deus, onde Deus havia, onde Deus havia gravado, os dez mandamentos, e assim, então, agora, ele esteve por lá, quarenta dias, e quarenta noites, e eu só, eu não, não é muita informação, sobre o que aconteceu, enquanto ele estava lá, além de que ele voltou, com essas tábuas, e eu francamente, imagino, que era, incrível demais, até mesmo, encontrar palavras, para descrever, sabe, para que qualquer um de nós, pudesse até mesmo, entender, essa maravilha, sabe, até Paulo teve visões diferentes, ele disse que foi levado, para o terceiro céu, e nem se incomodou, em tentar explicar isso, porque, algumas vezes, acontecem coisas, entre você e Deus, que você não consegue explicar, para ninguém mais, e então, sabe, muitas vezes, as pessoas dizem para mim, bem, o que aconteceu, quando Deus, chamou você, bem, isso, não é algo, que você pode explicar, para alguém, você apenas sabe, você sabe, que sabe, que sabe, e a parte ruim, de tentar explicar, todas as nossas experiências, para alguém, é que eles tentam, ter a mesma experiência, que você, e tudo que eu posso dizer, é que se Deus, quiser dizer algo, para você, ele lhe dará a conhecer, então, pare de procurar, a experiência, de outra pessoa, e apenas, espere que Deus, encontre onde você está, e faça o que precisa, ser feito, em sua vida, então, eu não sei, o que aconteceu, lá com Moisés, a Bíblia, não nos diz, então, obviamente, não é da nossa conta, sabe, tudo que nós sabemos, é que ele desceu, com duas tábuas de pedra, e elas, na verdade, não eram muito grandes, estavam escritas, na frente, no verso, e elas foram gravadas, com a própria mão, de Deus, agora, cara, isso deve ter sido, uma, incrível, santa, indescritível, experiência, bem, quando ele tinha, percorrido o caminho, descendo a montanha, longe o suficiente, para, que ele, tivesse encontrado, Josué, de novo, porque, algumas pessoas, foram com ele, mas, quando eles chegaram, a certa distância, então, apenas Moisés, foi autorizado, a subir a montanha, e assim, Josué, ouviu o barulho, das pessoas, que deveriam estar, esperando no acampamento, e, eles não reconheceram, que era, se era um som de batalha, se era um som de vitória, e, Moisés disse, eu ouço canções, versículo 19, assim que ele se aproximou, do acampamento, e viu o bezerro, o bezerro de ouro, que haviam feito, e começavam a adorar a ele, por quê? Porque eles se cansaram, de esperar, é uma prova tão grande, de esperar, não é mesmo gente? E esperarmos em Deus, e não começarmos, a fazer as nossas próprias coisas, em vez de esperar em Deus, e a ira de Moisés, se acendeu, sua fraqueza se acendeu, e ele jogou, aquelas tábuas no chão, e as quebrou, ao pé daquela montanha, então, aqui estão as tábuas, que Deus escreveu, com suas próprias mãos, e no ataque de raiva, Moisés, jogou as tábuas no chão, e as quebrou, uau, bem, Deus poderia confiar nele, será que Deus, poderia usá-lo novamente? Mas em Êxodo 34, 1, o Senhor disse a Moisés, corte duas tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei, nestas tábuas, as palavras, que estavam nas primeiras tábuas, que você quebrou, quando você soube, da idolatria de Israel, então, ele agora teve que, voltar para a montanha, mais 40 dias, e 40 noites, e vamos apenas imaginar, vamos usar a nossa santa imaginação, vamos apenas imaginar, como Moisés deve ter se sentido, quando ele começou a subir, aquela montanha, e ele teve que passar, pelos pedaços quebrados, de seu primeiro erro, isso poderia tê-lo desencorajado, até o ponto, em que ele nunca teria feito, a segunda viagem, à montanha, ouça, você tem que ter cuidado, se está desanimado, agora, sobre seus fracassos passados, isso não significa, que Deus já terminou, com você, isso não significa, que você não possa, começar de novo, mas você tem que pular, a viagem da culpa, você não pode ficar olhando, para os pedaços, do seu passado, porque se você, olhar muito tempo, e falar muito sobre isso, você nunca mais, voltará a subir a montanha, e se encontrar com Deus, novamente, bem, não importa, em que tipo de poço, você possa estar hoje, Deus está ali, para ajudar você, fale com ele, saia desse poço, pule a viagem da culpa, e se recuse, a desistir.